O pequeno filme é uma produção do DDD, com educações finas. Olá! Se você está assistindo esse filme, é porque você é um ovo dorameiro em construção. O seu trabalho é determinar quem é a pessoa e quem quer para entrar no condomínio. Você conhece todo mundo. Doppelangas vão tentar a habilidade para se transformar em outras pessoas e se passar por elas. Mas alguma coisa não boa pode generar imperfeições. Você precisa prestar atenção para as aparências dos seus vizinhos. Depois lembre-se de preencher a checklist para todos os vizinhos. Você vai perder... Se você perder algum detalhe por causa, você pode causar a morte dos seus vizinhos. Essa é a estrutura do seu escritório. Agora você está indo para explicar como você trabalha. Aqui está o segurança, a janela de segurança. Não esqueça de observar muito bem cada indivíduo pessoalmente e suas aperfeições. No caminho certo, você encontra uma pasta com todos os detalhes dos seus vizinhos de acordo com o seu respectivo piso. Para preencher o checklist, pegue o checklist na linha da sua frente. Receba os documentos neste arquivo, neste buraco. Se você determinar que o indivíduo não é um Doppelang, permite ele para entrar com esses botões. Permitido e bloqueado. Você pode determinar quem é o fato do Doppelang. Pressione o botão de emergência, chamando o botão 332. Para comunicar com o DDD ou qualquer outro departamento de construção, use o telefone na frente de você. Certo? O seu trabalho é realmente importante, então tenha certeza de que vai fazer isso certo. Caraca, meu inglês está bom. Estou conseguindo entender o que está escrito. Finalmente, finalmente, nós parabenizamos o Dorman. Tá, é o porteiro. Seja como o Henry. Mas melhor. Seja como o Henry, porém melhor. Ok. Ok. Bem-vindo ao seu novo trabalho. Como você pode ver, a introdução do filme, seu trabalho é verificar para... Ok. Todo dia vai aparecer lista de indivíduos que estão pedindo para entrar. É possível que o indivíduo request entre... Não estão na lista. Se caso você marcar com o checklist, DDD, are not on the list... Oh, não dá... E fala mais devagar para eu ler, né, tio? Entra em contato com... Putz, não dá tempo de ler. Hoje é fevereiro de 1955. Eu desejo uma boa sorte. I wish you good luck. Cara, o que ele falou? Oh, Fizz, o que ele falou? O que ele falou, chat? Opa, tudo bem, senhor? Boa tarde. Boa tarde. O nome dele é McLoy. Seu último nome é Rootboy. Ele é do apartamento F0303. Razão. Eu sou um residente de construção. Eu venho fazer coisas no shopping. Cadê a minha lista? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele é esse aqui, ó. McLoy Hoodboys. ID number. Aparência. Tem um bigode, um narizão. Goatee. Fuma. Always wears a hat. Sempre usa um chapéu. Sempre usa um chapéu. Ele mesmo, chat. É ele mesmo. É ele mesmo. Tá liberado, senhor. Pode ir. Tá liberado. Tem uma lista na esquerda de pessoas que podem entrar, mas alguns podem não ter o nome da lista. Ué? Passou alguém correndo. gente, passou duas pessoas. Duas pessoas. Duas pessoas passaram reto. Opa, bom dia, senhora. Tudo bem? Ela é do F201. F201. Gloria Schmidt. Gloria Schmidt. F201. Razão. Eu sou um residente da construção. My job as bunker. Trabalha no bunker. Tá. Round face. Molly on right cheek. O que que é Molly on right cheek? É uma pinta? Moe. Short hair. Cabelo curto. Round nose. O que que é round nose? Nariz redondo? É uma pinta? Ok, tá. E o seu ID? 69, 85, 2, 2, 3, 4, 1, 5, 0. 69, 85, 2, 2, 3, 4, 1, 5, 0. Tá igual, tá igual. Tá igual, né? Gloria Schmidt. Tá liberado, Gloria. Pode ir. Pode ir, Gloria. Tem um papel na mesa. Ah, tem um papel na mesa. Tem que preencher esse papel? Cabo, eu preciso preencher esse papel? Eu tenho que ligar para o apartamento também? Ah, é? Milkman. Enter request. Francis. Last name, Moses. Apartamento. F0302. Razão. Eu sou um residente para building. I come from my job as a milkman. Qual que é o F03? Deixa eu ver. Francis Moses. Ok. Francis Moses. Long nose. Chin chin. Tired eyes. Short hair. Wears a hat. Wears a hat. Wears a hat. Ele usa um chapéu? Ah, ele usa um chapéu. Certo. Aparência. Tá ok. O ID. Tá ok. A solicitação. Ok. O ID. 2355-69-418-995. Deixa eu ver. Opa, tá certo. Tá certo. 2355-69-418-995. Tá certo. Tá certo. O ID tá certo. Is it on today's list? Yes. Perfeito. Ah, cara. Já entrou um monte de gente. The door. Ok. Perfeito. 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 É. Isso é um apartamento ou entrada da cadeia. Bom dia. Olha, tem uma cicatriz no queixo, hein. É você, senhor. Primeiramente, quem é você? Roman Stunkin. Ele é calvo. Tá liberado. Nasceu em 5 de 1968. 483924059684. Ele tá indo pro F101. Roman Stun... 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 ID number... 483924059684. Tá certo. Tá certo. Um Big Nose. Big Nose. Né? Scar on Right In. Scar seria... Cicatriz na bochancha direita, né? Face longa. Um dos olhos... One E... One E... Brown? Seria olho marrom? E... Brown? E... Brown? Brown é o que? Monocelha? Ah, ele é monocelha mesmo. Where's a hat? Use um chapéu, tá? One E... Brown é... Uma sobrancelha. Tá. Tá. Tá tudo certo aqui, tá tudo certo e tá na lista. Então, é... Can you open the door for me? Claro, claro. Pode ir lá. Vai lá, senhor. Pode ir lá, viu? Tá liberado. A lista da parede, tu viu? Essas são as pessoas que podem entrar, né? Calma, tem pessoa que não pode entrar? Essas são apenas as que precisam entrar? As que podem entrar? Se elas não estiverem na lista, você tem que marcar um X e perguntar... Ai, aqui acabou. Já entrou um monte de gente, velho. Putz. Ele tá na lista, irmão? Ó, ele nem tá na lista. Tá na lista. Eu não estou na lista porque eu tive que sair por causa de uma emergência para trabalhar. Ele precisou sair por causa de uma emergência do trabalho. Robert Skye Pitchman F102. Eu sou um residente de construção. Eu venho pelo meu trabalho as a shoemaker. Um fazedor de sapatos. Robert Skye Pitchman. 14,65,12. 11. 4,6. Ué, tá errado isso aqui, hein, mano? Tá errado isso aqui, hein, mano? Vou chamar a polícia. Ué. 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 Como é que liga para o apartamento? Como é que eu ligo para o apartamento? Eu não vejo nada errado com o meu ID. Tá errado, seu ID tá errado, irmão. Sim. Ué. Ué. Sim. Aguarde o protocolo de limpeza Chegou mais um gerê botão O protocolo de limpeza foi completo Bert, obrigado Bert Valeu pelo Samp Você pode continuar o seu trabalho Será que eu acertei? Será que eu acertei, mano? Olha lá, deixa eu ver se ele está na lista Bom dia Bom dia, senhor, tudo bem? Ele não está na lista Eu não estou na lista Sim, não está Eu acho que deve ser um erro Eu deveria estar na lista Olha a lista de novo Ele não está na lista, irmão Albert Sky Pitchman Albert Sky Pitchman Como é que liga no apartamento? Como é que liga no apartamento? Como é que liga no apartamento? Abre a ficha do apartamento dele? Aqui, Albert Sky Pitchman Cadê o número do apartamento? Ah, apartamento phone number 2668 Um, dois... Dois... Meia... Meia... Oito... Meia... Ah, aprendi Olá, Roberto Pichimén Meu irmão não está em casa Ué, não entendi o que ele falou Ele é o Roberto Pichimén Robert Pichimén e Albert Pichimén Ah, tá, o irmão do Robert Pichim Moram dois no apartamento Não, entendi É, o nome dele não está aqui Ah, vou deixar ele entrar Eu sou gente boa Eu sou um porteiro gente boa Ele parece ele mesmo, né? Ele parece ele O que é Prominentin? Alberto e Roberto Dupla sertaneja, né mano? Ah, vou deixar ele entrar Não está na lista A aparência está coerente Ele não tem uma requisição de entrada E o ID Não dá para saber o Enter Request Não dá para conferir o ID dele, né? Como é que eu vou conferir o ID dele? Ah, tá 146512 146512 986354 986354 Ó, está certo o ID Sorry Ah, ele esqueceu do Request Aqui Ah, ele esqueceu Está liberado, tiozão Pode ir lá, viu? Aparência e o ID está certo É, você não está na lista De hoje, irmão Eu acho que é um erro Eu deveria estar na lista Não, pode ir lá Vai lá, senhor Está liberado, está liberado, tá? Pronto, está liberado Próximo Quem é o próximo? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Só se for para você, viu? Mia Stone Do F0301 É você mesmo, Mia Stone? Parece que é você, né? O que você quer, hein, Mia? Deixa eu ver sua requisição F03 Mia Stone Certo? Eu sou uma residente do prédio Eu moro no prédio Meu apartamento é o 01 On the third floor É o apartamento 1 No piso 3 Perfeito, perfeito Né? Perfeito A sua ideia é 7895-6452-515 Nasceu no dia 8 de 1988 7895-6452-515 Está certo Professora Aparência Cabelos longos Esmal Nariz Nariz pequeno Nariz pequeno Arredondado She has freckles Ela tem frieira Ela tem frieira O que é freckles? Sardas? Ah, sardas Tá Oval face Tim e bronze Tim e bronze Sobrancelhas pequenas Ela mesmo Ela mesmo Ela mesmo Ela mesmo, viu? Tá na lista Tem coisa A aparência tá certo E o D tá certo Pode ir lá, senhora Pode ir lá, viu? Eu devia ter ligado no apartamento, né? Pra ver se a pessoa já tava lá, né? De novo ele! Ah, você esqueceu, né? Sei McLouis Hood Boys McLouis Hood Boys? McLouis Hood Boys McLouis Hood Boys Tá aí McLouis Hood Boys O terceiro serzinho Mas já entrou dois desse, né, mano? Esquece fogo McLouis Hood Boys F303 Sou um residente de construção Eu venho do shopping Às vezes ele saiu, né? F303 Olha lá McLouis Hood Boys Ai! Nossa! Que susto, mano! Na moral Não tem vergonha não Não tem vergonha não Fazer um bagulho desse comigo Tiro foi esse? Tá Um arraso Ele tem bigode Tem 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 Ele fuma Ele tem um cavanhaque Sempre usa um chapéu É É ele, né? É ele, chat Ó 4242 Vou ligar lá no apartamento dele Tá? Hello McLouis Hood Boys Speaking My son Is not At home Is he back? Mas que eu cliquei no... Mano Cara, e agora? Você falou que ia tocar pro apartamento dele E o telefone do meu vizinho Do interfone do meu vizinho toca Cuidado, mano Tem dois transmorphos aí no apartamento do seu vizinho já Mano, chamei a ambulância, mano Se exploda Se não for Se não for, mano Protocolo de limpeza Você pode continuar seu trabalho Essa run the run Porque a porta ficou aberta Tem que fazer outra depois valendo de verdade Ah, mano Aqui acabou, né, velho? Enter request Nome Alf Last nome Caputino Caraca É o Caputino O nome tá errado Devia ser Luciano, velho Puts Apartamento F0304 É o Alf Caputino, mano Aí, meu irmão Cadê a tua ID? Ah, tá esquecido, né? Transmorphos esquecem das coisas Deixa eu ver a sua ID 1205 4809 Deixa eu ver 1205 1205 4809 6347 Tá Ó, sua ID tá certa Viu, irmão? Sua ID tá certa, tá? Deixa eu ver aqui a sua requisição Ah, eu sou residente Eu moro no prédio I come from my job As a liar Ele trabalha com o quê? Deixa eu ver com o que ele trabalha É um liar Tá certo, tá certo Ele tem um big nose Prominente Mustache Usa um monóculo Usa um chapéu E tem uma face arredondada É ele A aparência tá certo Ele tem a entrada de request E a pergunta é Ele não está na lista hoje E aí, irmão? Você não tá na lista E aí, o que eu faço? Eu não estou deslizando Porque eu tive que morrer Fazer uma emergência em trabalho Ahn Eu deveria acreditar nele? E aí? Deveria acreditar nele? Vou ligar no apartamento dele Vou ligar no apartamento dele, né? Vou ligar lá Qual que é o número? 4258 4258 Tô ligando no apartamento desse cara aí, mano Vai ficar fazendo funk news pra cima de mim Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas É uma música, é isso? Você tá triste Ou me chama de Will? Ela te abandonou Ela te abandonou É a música do Pericles É um pagode? Ah Chat Eu não ouço música, mano Não ouço música Pode ir lá, senhor Tá liberado Pode ir lá Vai lá, vai lá Vai lá Sua esposa tá te esperando, tá? Tava ouvindo um pagode aqui Foi mal Opa! Cara de bravo Cara de doco Ah, parece eu 3, 3, 1, 2 Não tá na lista Já esqueceu o request E não tá na lista Eu esqueci de mostrar o meu request Aqui está Eu não estou na lista? É, não tá na lista, não I think there is an error I should be on the list Look at the list again Você tá achando que eu sou cego? Você acha que eu sou cego? Eu trabalho de prefeito aqui Há 5 anos Nunca que eu ia olhar pra lista E não ia perceber que você não tava lá Você tá achando o quê? Só tem 5 pessoas nessa lista Você acha que eu não ia reconhecer Que você não tá na lista? Ah, me... Open É o Cipriani Angus Cipriani Do F0103 Ele mora aqui Ele veio do seu trabalho Como um businessman Ele realmente mora aqui Não adianta eu ligar no apartamento dele Porque ele mora sozinho, né? Vou ligar porque vai que ele tá lá, né? 5, 5, 5, 1, 3 5, 5, 1, 3 Atende Olá, Cipriani falando Eu não estou esperando nenhum visitor hoje Aê, irmão Adeus pra você Ah, tem que ligar, né? 3, 3, 1, 2 Socorro! 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 Tem um Jerigo Tango aqui Tentando invadir aqui o prédio Socorro! Ué! 3... Pronto, obrigado pela limpeza, viu? Cleaning pro trocóu completado Você pode continuar no seu trabalho Obrigado, obrigado, obrigado Muito obrigado, viu? Muito obrigado Ah, é... Gente Nossa senhora O que aconteceu, mano? O que aconteceu com você, senhora? Parece que você... Anastasia Mikaelis Tadinha senhora O que aconteceu, mano? Cara Essa daí Tava fácil, hein? Cara Mas aí foi fácil Obrigado, viu, senhor? Muito obrigado Por ter feito essa limpeza, viu? Pode continuar o seu trabalho Obrigado Eu achei impai Essas anomalias Porque é muito fácil de ver É, pô Bem fácil aquela ali O cara não tem nariz? Hello Ah, mano Pelo amor de Deus Eu não sou tão boa assim, né, mano? 3... 3... 1... 2... O cara não tem nariz, velho Obrigado Obrigado, obrigado Preconceito falso Eu não gosto de gente que não tem nariz Eu não gosto Não vai entrar no meu apartamento Se você não tem nariz Você não vai entrar no meu apartamento Boa tarde, senhor Primeiramente, senhor Antes de você falar comigo Me mostra a sua requisição de entrada Ok Sem requisição de entrada não entra, né, mano? Vamos lá Por que que seu nariz tá vermelho? Tomou sol Esqueceu de passar protetor no nariz? Foi? Vamos verificar aqui sua ID, beleza, senhor? 565845455965 Certo? De qual andar que você é? Do F303 565845455965 Ó, já vou até te avisar É o seguinte Tem dois metamorfos lá no seu apartamento, tá? Tem dois metamorfos lá no seu apartamento, beleza? Dois Tá? Steven Rude Boys Tá? Qual que é o apartamento dele? Big nose Weird glasses Short hair Small head Tá na lista? Tá na lista Vai lá, vai lá, senhor Cabeça pequena Não era small head? Ai Que que é isso? Ever dream this clown Ever night All over the world Hundreds of people See this clown In their dreams If this clown Appears in your dreams Don't play any game With him If you want more information Go to Eu não vou não, mano Oxi Ele foi embora De novo ela? Hello Cadê seu... Por que que você não abre o olho? Ele nós Esquivert Aqui, ó Ele nós Esquivert F104 Ele nós Esquivert Ué? É irmãs gêmeas? Irmãs gêmeas? Apartamento Phone number 6996 Irmãs gêmeas Meia 9 9 9 Me Meia Hello Selene Esquivert Speaking My sister Is not at home Ok Irmãs gêmeas Só muda a pinta de lado A Ele nós Esquivert Está aqui Ok Gente, eu conferi tudo Eu saí clicando Eu nem lembro se eu conferi Eu conferi 845323 014956 014956 Está certo Está tudo certo Está tudo certo Vai lá, senhora Não acaba nunca o dia Não tem um horário Ah, mas de novo É ali Good afternoon F102 2668 Ué 2668 Sei raro o que acontece Entra metamorfo Aí eles podem me matar Robert Keep me speaking Meu irmão Meu irmão E eu Estamos no departamento Agora Não estamos esperando Nenhum visitante Hoje Irmão Me socorro Socorro Não, o pai já está profissional Obrigado Obrigado Você pode continuar o seu trabalho Mas de novo Olá Esse cara já não foi Dr. W Aftun Dr. W Aftun Esse tem nariz Ah, é verdade Esse tem nariz Vai lá, senhor Está liberado Gente Eu esqueci de olhar As coisas Vai Mano Entrou Eu capturei Cinco E deixei Quatro Entrar Mano Eles mataram Um dos vizinhos Ainda Puts Grilo Na moral Na moral Olha o que um preconceito De nariz Faz com as pessoas Está vendo Mano Não é porque a pessoa Não tem nariz Que ela não seja Uma boa pessoa Às vezes Quem tem nariz Pode ser uma má pessoa Tá O pai está profissional Tá Vocês estão jogando Também Duvido Que vocês tiram Nota melhor Que a minha Não Vamos de novo Vamos de novo Agora ela vai jogar Sério Agora ela vai jogar Sério Né Good afternoon Bom dia Senhor Bom dia Cadê o seu chapéu Ah Você acha que você me engana Oh Só tem quatro pessoas O McLouis Hoodboys Do F303 McLouis Hoodboys ID number 9645 Ele Sempre Usa Um chapéu Ai O que está acontecendo Com a minha aparência Você está sem chapéu Você está sem chapéu E está escrito Que você sempre usa chapéu Né Fal Diz que a Bia Kawaii É incrível Quem que é Bia Kawaii Pete Eu não sei quem é Bia Kawaii Mas Bia Kawaii Você é incrível Tá Não julgue o nariz Pela capa Esse cara aqui Eu já vou logo mandar Para a polícia Que se exploda Tá Tá sem chapéu Eu não quero nem saber Da última vez Que eu fui 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 gente boa Me lasquei Perdi meu emprego Tá Agora estou nesse emprego novo Aqui de De inspetor Eu não vou perdoar Ninguém Beleza Né Não perdoar Ninguém Putz grilo Aí é fogo Né Aí não dá Né Mano Caraca Essa aqui foi fácil Essa aqui foi fácil Mano Essa aqui foi fácil Você foi contactado Pronto 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 Será que era? Acho que não Mano Será que eu errei? Acho que eu errei Essa daqui Senhora Tá tudo bem com você Olá Margarete Bubbles Ô senhorita Margarete Bubbles Você não tá aqui na lista Não Não tá na lista Deve ser um erro Eu deveria estar na lista Olhe para a lista de novo É Não tá Senhora Não tá Por que que parece que você Né Margarete Bubbles Do apartamento F203 Ela mora sozinha E agora? Sin stress Curly hair Deviated left eye Olho esquerdo Desvio do olho esquerdo Assim Round nose E big smile Um grande sorriso Ah Tem um desvio aqui No olho esquerdo 1032 6801 A aparência tá certa 1032 6801 1032 6801 4590 A edita A edita certa A edita certa A edita certa Né? A edita certa O sorriso tá errado Tá meio amarelado Esses dentes aí, mano 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 6 dentes Quantos dentes tem na boca? 1 2, 3, 4, 5, 6 Tem 6 dentes na boca Só que Tem muito espaço Sobrando aqui, né, mano? O sorriso dela é big Tá ligado? Eu acho Como é que eu vou ligar? Pra que eu vou ligar no AP? Ah, às vezes ela tá no AP já, né? 6431 Deixa eu ver A boca tá pequena, né? Ela... Ah, ela já tá no apartamento, irmão Ela já tá no apartamento Funknews Sai daqui Seu jeregotango Você podia ter ligado pra ela primeiro É verdade, né? Já foi 3, mano Agora eu tô profissional Agora o pai tá profissional, mano Obrigado, senhor Protocolo de limpeza completo Ok, ok Nice, nice, nice Próximo cliente Uh Cara, o que aconteceu com o seu olho? What is the meaning of life? The universe And everything else Qual? O que que tá escrito? Qual é The meaning of life? Qual é Meaning of life? O número da vida? O que que é meaning of life, chat? Qual é o sentido da vida? Do universo De everything else Ah, os mochileiros da galáxia, né, chat? Os mochileiros da galáxia E a resposta pra tudo isso é? Só quem assistiu sabe, né? 42, né, mano? Pô, 42, né? 42, né, mano? Porque 42 Você não sabe porque Você não assistiu os mochileiros da galáxia, né? Né? What is the scientific name Of the Australian animal That drastically Chances its appearance When Removed from Its natural habitat? Ops Kangaroo? Como é que se escreve kangaroo? Spider, mano Se é na Austrália Austrália é o quê? Aranha e canguru Né? Tá errado Até Tem coala também Olá E aí, senhora Tudo bem? Você tá na lista, senhorita Elinóis Esquivert Elinóis Esquivert 8453-2301-4952 Qual que é o seu apartamento? Eu não vi F104 Elinóis 8453-2301-4956 Parece que tá certo A aparência Deixa eu ver a aparência Chat Pintinha do lado direito Benço Olho fechado Né? Long neck O long neck Não tá long Né, mano? Tá meio neck Só Né? O long neck Não tá meio long Né? Parece long? Parece long? A aparência Tá certa Ela tem uma requisição De entrada E tá na lista Vai lá, senhora Ela não tá na lista Vai Mete o pé Se não tiver na lista Vai meter o pé Já tô bravo Tô bravo Nossa, tô muito bravo, mano Cês viram que na hora Que ela passou Ela deu uma risadinha? Cês viram que na hora Que ela passou Ela fez? Cês viram? Cês não viram? Olha o VOD Pra vocês verem Pô, tô com vontade De ir no banheiro, mano Deu até caganeira Deu até caganeira Deu até caganeira, mano Essa falta, nossa Falhamos Falhamos miseravelmente, mano Ela não riu Só falou Olha lá o clipe Olha o clipe, mano Ela deu uma risadinha Calma aí Já volto E aí 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 batendo. Certo? 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 A aparência, chat. Vamos ver a aparência. A aparência. A aparência bate? Molly on right cheek. Uma pinta na bochecha esquerda. Não, direita, bochecha direita. Cabelo curto e round nose. É, tá batendo, né? A aparência tá batendo. A aparência batendo. Ela tem uma reflexão de entrada. Ela não tá na lista. Eu não estou na lista porque eu precisei sair do... O que ela falou? Eu já respondi a sua questão. My job as a bunker. Job as a bunker. Bunker. Emergência de trabalho, né? Emergência no trabalho. Mano, e agora? Deixa eu entrar. Tá bom, vai. Tá bom. Tá bom, tá bom. Ela entrou, ela entrou. Próximo. Milkman de novo. Ô, Milkman, você não tá na lista, né? Primeiramente, o Milkman não tá na lista. F302. Mora sozinho. É o Francis Mosses. Tem muita olheira, né? Trabalha demais, praticamente. Muita olheira. O Homem do Leite tá na lista. Ah, ele tá mesmo. É o Francis Mosses. F302. Ele tá na lista. Né? Vamos conferir a sua ID. 2355-6941-8995. 2355-6941-8995. Beleza. A Edi tá batendo, né? A Edi tá batendo. A aparência dele, chat. Long nose, chin chin, tired eyes, short hair, wears a hat. Usa um chapéu. Né? Usa um chapéu. Tá batendo? Tá batendo. Eu sou um residente da construção. Meu trabalho como Milkman. Milkman? Milkman. É. Parece que ele é ele, né? A aparência tá certa. Ele tem uma requisição de entrada. Certo? E ele tá na lista. A porta foi liberada, mano. Ó, aquela live do YouTube é rerun. Que live no YouTube? Eu não tô ao vivo no YouTube. Como é soprar em inglês? Acho que é igual a gente, né? É que não tem uma palavra, né? Acho que é igual a gente. Opa! É o Alf Caputino. É o Caputino mafioso, mano. Achei que tinha sotaque. Ah, tá. Alf Capucinho. 1205-480-96347. Qual que é o apartamento dele? F304. 1205-480-96347. Tá? Vamos ligar no apartamento 4258. 4258. Achei que tinha sotaque. Não tenho, não tenho. Hello? Have to tell... My husband is not at home. Ok. His hat? Yes. He left it here. Ele esqueceu o chapéu aqui. Eu não tinha prestado atenção no chapéu. Eu não tinha prestado atenção no chapéu. Realmente. O chapéu, né? We use a hat. Caraca, será que é ele mesmo? Usa um monóculo. Tem um pistache. Entra um pedido. Ah, por causa do meu hat? Sim. Onde? Eu esqueci de ir em casa. Você pode ligar para o meu apartamento e perguntar para a minha esposa. Ok, então. Você tá com... Tá. Espero que ele era ele, hein, mano? Espero que ele era ele, hein? Espero que ele era ele, chat. Puts, grilo, quem é tu? Ah, tá. É a Lois Stil... Stil... Stilinski. Stilinski. Lois Stilinski do apartamento F101. F101, esposa do... Roman Stilinski? 894569723651. 894569723651. Beleza, beleza, beleza. Perfeito, perfeito. A ID tá batendo, certo? Agora a gente vai para a aparência, beleza? A aparência é o seguinte. Big lips. Lips seria lábios? Mow on left cheek. Uma pinta no lado esquerdo da bochecha. Cheek seria bochecha? Cheek seria bochecha? Round face e short hair. Short hair tá escrito. Short hair. Isso não parece um short hair. Isso parece um short hair? Nem a pau. O nariz dela não tá aparecendo. Minha pinta no lado esquerdo da bochecha. Minha pinta no lado esquerdo? Sim. Mesmo de sempre? Então você vai para a cadeia. Vai para a cadeia. Vai ficar desafurando a mim? Vai ficar desafurando a mim? Vai para a cadeia. Claramente é um ET. Ela virou otaku. Esqueceu de cortar a franja, né, mano? Esqueceu. Esqueceu de cortar a franja. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Senhor, eu posso verificar aqui e eu percebo que o senhor não está na lista. Certo? De qual apartamento, senhor, seria? Do F0103? Deixa eu pegar aqui a pasta do F0103. Realmente. O Angus Cipriani mora lá, né? 5513. Deixa eu ligar no seu apartamento. 5, 5, 1, 3. Né? Hello, Cipriani speaking? Ah, senhor Cipriani. Tudo bem. Como é que você está? É que tem uma pessoa aqui querendo entrar, tá ligado? Mas é um impostor. Impostor. Tá? É um impostor. Chama a polícia. Protocolo de limpeza completado. Ó, o que acontece se você deixar entrar um ET, ele pode matar as pessoas, né? Aí eu vou preso. Aí eu perco, né? Eu não posso deixar entrar nenhum ET, chat. Nenhum. Certo, certo. Agora que eu percebi. Nossa, que braços lindos você tem. Que que é isso, mano? Mais um ET preso. Opa, tudo bem? Boa tarde, senhor. Tudo bem? Posso verificar que você, senhor Steven Rude Boys, do F303, está na lista aqui para entrar, né? Nasceu no dia 2 de 1966. É a validade? Ah, tá. 565845455965. É ele mesmo. Steven Rude Boys, tá? 4242. Deixa eu ligar lá no apartamento. 4242. Ele e o pai estão no apartamento. Logo? Impostor. Impostor, tá? Impostor. Impostor. O nariz estava diferente, eu acho. Nem precisamos, né? Mais um, mais um. Tem como clicar no botão e depois desclicar? Nossa, senhor. O que que aconteceu com a sua cabeça? Calma. Esse cara já entrou? O alf e capucinho já entrou, mano. Alguma coisa errada aí, velho. Acho que ele tropeçou, bateu na parede, mano. Cara, esse cara já tinha entrado já. O irmão gêmeo? É, então. Esse era o alf e capucinho. Bateu a cabeça, mano. Bateu a cabeça na hora de entrar. Pode continuar o teu trabalho. Obrigado, viu? Obrigado. Esse já entrou, certo? Esse também, certo? Esse aqui já tá? Ah, não. Você de novo. 42. Eu fui escrever e cliquei no Submit. Eu fui escrever e cliquei no Submit, velho. Que droga. Pera, você já entrou. 8, 4, 5, 3, 2, 3, 0, 1. Ela era do bracinho. 8, 4, 5, 3, 2, 3, 0, 1. 8, 4, 5, 3, 2, 3, 0, 1. 4, 9, 5, 6. 4, 9, 5, 6. Beleza. O ID tá certo. Mas eu vou ligar lá no apartamento. 6, 9, 9, 6. Atende? Hello, Selene. Spirit Speaking. Selene, sua irmã tá aí. Sua irmã não tá aí. É porque tem uma pessoa falando que a sua irmã tá querendo entrar. Certo? Ela tem uma requisição. Ela está voltando do trabalho como modelo. E ela tá na lista de pessoas que vão voltar. E a aparência dela, tá certa, chat? Tá certa a aparência? Moly on left cheek. É na left cheek. Isso aqui é o quê? Direita e esquerda. Calma. Direita e esquerda. Ah, tá certo então. Tá certo. Tá certo. Ela não riu. Ela não deu a risadinha. Ai, tampa. Fecha a porta rápido. Ela não deu a risadinha, chat. De novo? Primeiro que assim, você nem tá na lista de pessoas que vai entrar. Cadê sua request de entrada? A outra não deu a risadinha. Ela era falando. Ela deu risadinha, mano. Eu vi. Albertsky Pitchman F0102. Era um 2668. Eu vou ligar lá, porque eu acho que, né? Mas a pinta tava errada, não? Não, tava certa a pinta. A pinta tava certa. E aí, senhor Robert Skippy Pitchman? Seu irmão não tá em casa? Ué. O seu irmão Albert Skippy Pitchman não tá em casa, certo? Ele é o Albert Skippy Pitchman. Tem uma sobrancelha grande. Tem uma sobrancelha grande. Um grande nariz. Big E Brows. Uma grande... Calma. O que que é uma prominent teen? O que que é um prominent teen? Tinha queixo? Um queixo poderoso? Da Big E Brows. Grandes sobrancelhas e uma face longa. Parece. Parece que ele é ele, né? Aí de tá certa a aparência também. Não tá na lista. Eu não estou na lista, porque eu precisei sair por uma emergência no trabalho. Entendi. Shoe maker. Ele é um shoe maker. Ele é um shoe maker, shoe maker. Os dois são sapateiros. Cara! Chate, libera ou não libera, mano? Que sapateiro? Qual seria uma emergência de sapateiro, mano? Liga antes. Já liguei, já liguei. Liberei, mano. Se exploda. Liberei. Fazer sapato? Ai, ai! Minha sola! Minha sola de sapato caiu! Liga pro sapateiro! Olá! Você não tá na lista, né, senhora? Margaret Bubbles. De qual? 203. Margaret Bubbles, do 203. Ela é um simstress. O que que é um simstress? é um simstress? Massagista? Simstress? É massagista? É costureira? É costureira? Margaret Bubbles, do F203. Deixa eu ligar lá no apartamento dela. 6431. Ah, ela tá no apartamento. O nariz tá errado? Eu não vi o nariz. Mas ela tá no apartamento. Ai, gente, quase que eu cliquei no botão verde sem querer. Ah, o apartamento tá... O nariz tá errado? Tá no apartamento, mano? Ah, realmente tá errado, mano. Caraca, velho. Tá errado mesmo, mano. Caraca, velho. Realmente tá errado, velho. Ah, tem que ligar, né? 3, 3, 1, 2. Mais um, hein? Mais um, hein? Como que eu sei quantos faltam, mano? Como que eu sei quantos faltam? Ué, de novo? Boa tarde. Steven Rude Boys. Meu trabalho como piloto. Meu pai e eu estamos no apartamento agora. Ele já tá em casa, mano. Esse cara já tá em casa. Esse cara já tá em casa, já. Esse aqui já foi, certo? Esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Essa daqui já foi, certo? Falta só a Nasha, a Mikaelis. E a Lois Stink pra entrar. Ó, agora acho que é, hein? Olá. Lois Stink F1-01. Lois Stink F1-01. 11, 5, 2. Deixa eu ligar lá no... 11, 5, 2. 11, 5, 3. 11, 6, 3. Olá, Rois Stink speaking. Minha esposa não está em casa. Ok. Ela está na casa? Talvez. 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 Senhora, onde está sua identidade? Ah, desculpa. Esqueci. Sei, sei Lowest Stink, vamos lá 894569723651 894569723651 Beleza, bateu A aparência As aparências enganam o chat Parece aparentemente igual Big Lips Big Lips More in Left Tick Uma pinta na esquerda Certo Round Face e Short Hair Cabelo curto A aparência Parece aparentemente correta Certo Qualidade Desde 1969 Certo I went out to visit my mother Your mother? She is a housewife Ué Ela é uma esposa Do De casa Como que ela veio visitar a mãe dela Se ela mora aqui Impostora Ai I went out Ah, ela saiu pra visitar a mãe dela Na verdade Ela tá E tá voltando Ah, ela saiu pra visitar a mãe dela E tá voltando Será? Será? Ela tá na lista? Ela tá na lista? Ela tá na lista, né? É, realmente Acho que faz sentido Então Mara que seja Viu E esse olho aí? Good afternoon Caraca, mano Como é que é o nome daquele Daquele Daquela Mudança genética rara lá Que faz ter dois olhos Heterocromia Heterocromia, né? Nossa Tem heterocromia, mano Nasha Micaelis 7896 5366 5413 F204 204 Nasha Micaelis 7896 5366 5413 Opa 5413 Tá A ID tá aparecendo certa A aparência O olho direito é azul E o olho esquerdo é verde Olho direito É azul e o esquerdo é verde Tá Curly hair Curly hair O que que é curly hair, mano? Ela tem sardas Né? Né? Ela é uma chefe Eu sou residente daqui Eu estou vindo do meu trabalho como chefe Cara, me parece que A parte da aparência está totalmente correta E a request também Mas Vamos ligar no apartamento Só pra ter certeza, né? Porque a gente está tendo uma invasão aí de Alienígenas Curly hair é cacheado Cabelo cacheado Isso aqui me parece cabelo liso, viu? Cabelo cacheado Não é mais enroladinho? Deixa eu ver a foto dela Parece que está igual da foto, né? É ondulado? Ah, ondulado Ondulado Cacheado, tipo, faz mais, né? Ondulado faz mais sentido Eu vou ligar lá no apartamento dela Tá 1346 1346 1346 1346 1346 A Nastasha speaking My mother is not at home Whatever Caraca, típico Típico de um adolescente, né? Puts, grilo O ID tá certa, a aparência tá certa A requisitão tá certa e tá na lista Tô com medo Tô com medo É a última pessoa que falta entrar O job tá certo também, chefe Vou liberar, né, chat? Vou liberar, vou liberar Eu vou Posso liberar? Posso liberar? Tá liberado? Posso liberar? Liberei Liberei, tá? Acabou? Agora acabou, já entrou todo mundo Ó Ó Ó, capturamos 10 Matamos uma pessoa Calma, quem que a gente matou? Quem que a gente matou, mano? Quem que foi que a gente matou? Ou, a gente matou alguém Mano, quem que a gente matou? Alguém que você não deixou entrar? Não faz sentido Clica pra ver detalhes Ah Agora sim, mano Com esses detalhes eu consigo compreender Agora tá tudo explicado Esses detalhes, né Mano Pô, tá bem detalhado Nossa Com esses detalhes eu consigo entender Quem foi o vizinho que nós matamos Certeza? Não, deixa eu dar uma lida de novo aqui Só pra ter certeza mesmo Cara Ah, tá bom Tiramos nota A, né, mano Ah, mano Qual que é o meu recorde? Oh, dá pra tirar S Se a gente não tivesse matado Um vizinho a gente teria tirado S Mas a gente matou um vizinho, mano